Nós estamos aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz, em frente ao castra móvel da MEG. Eu vou falar agora com a doutora Natielle Galdino, responsável pelas castrações. Doutora Natielle, nos fale qual a expectativa de vocês para essas castrações. Quantos animais aí vocês estão tendo a expectativa de fazer essas cirurgias? A população de Pui foi contemplada com mais de mil castrações, que já vem sendo feitas desde o ano passado. Agora temos em torno de 600 castrações ainda para serem feitas para a população de baixa renda, que tem seu animalzinho. E temos uma média prevista para ser realizada aqui no castra móvel de 5 castrações por dia. A gente está realizando as castrações aqui desde o início de janeiro e a gente segue realizando até o final do mês, no período da manhã, de segunda a sexta. Qual o horário? No horário das 7 até 11 da manhã. Doutora Natielle, fala pra gente qual o benefício de estar realizando a castração. As castrações têm inúmeras vantagens, tanto para os machos quanto para as fêmeas. Mas, independente de ser macho ou fêmea, evita neoplasias, diversas doenças de fundo endócrino ou de fundo reprodutivo. Então, assim, evita vários problemas além de crias indesejadas. Ajuda na longevidade do animal e também na saúde como um todo. Então, é aconselhável todo mundo que tem seu animal em casa realmente castrar. E pra quem deseja fazer essa castração, castrar seu animal, como que faz? Tem um cadastramento prévio ou é só trazer aqui? Tem que fazer um agendamento prévio. Pra isso, precisa fazer um cadastro lá na Secretaria do Meio Ambiente. Logo em seguida, essas fichas realizadas lá na Secretaria do Meio Ambiente vão chegar até mim. Eu vou estar ligando e a gente vai agendar o dia previamente. Doutora Natielle, fala pra gente qual é o processo, assim, pré-operatório e pós-operatório. Pro pé-operatório, o animal precisa ficar em jejum de água e de alimento por 12 horas. O animal também precisa ser trago na guia, na coleira ou na caixinha de transporte pra maior segurança dele. No pós-operatório é bem tranquilo, desde que siga a orientação do médico veterinário. O animal não pode ficar durante os 10 primeiros dias se movimentando muito, pulando muito. É preciso que o tutor faça as medicações conforme a prescrição veterinária. Fazer o curativo da maneira correta pra ter uma correta cicatrização, não inflamar esses pontos. E que depois de 10 dias a gente consiga tirar os pontos do animal, estar cicatrizadinho e saudável. Doutora Natielle, caso o animal sinta dor pós o procedimento, o que deve fazer? Deve tomar alguma medicação, entrar com alguma medicação ou deve trazê-la aqui? Logo imediato deve entrar em contato com o veterinário que fez a cirurgia. No caso, quem tá fazendo a cirurgia aqui no castramável sou eu, é só entrar em contato comigo. Que eu vou orientar qual o melhor medicamento pra poder intervir nesse momento de dor, de incômodo no animal. Não orientamos de forma alguma o proprietário dar uma medicação sem orientação do veterinário. Então doutora Natielle, pra gente finalizar, eu deixo aqui aberto pra você fazer o convite a toda a população. Pra trazer o animalzinho aqui, pra fazer a castração a partir do dia 23, não é isso? Sim, pessoal, a gente tá fazendo o agendamento, por favor, tragam o seu animal no dia e no horário marcado. A gente faz um agendamento prévio justamente pra gente conseguir atender toda a população que tem o seu animal e que tem interesse em realizar o procedimento cirúrgico. Durante essa semana as castrações serão realizadas na unidade de zoonose, porém retornaremos com as castrações aqui no castramável na semana que vem, a partir do dia 23, até o final do mês.